Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês mais uma vez no nosso canal para mais um dia de muito aprendizado. E hoje nós teremos aulas de linguagens e daremos sequência aí, a nossa sequência pedagógica falando sobre festejos juninos. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre algo muito legal que são as brincadeiras de festas juninas. Quem nunca viu jogos e brincadeiras dentro de festas juninas, tanto nas festas das escolas, quanto nas festas das comunidades rurais principalmente, né? Que tem muito, muito, muito movimento aí de festejo junino, né? Na cidade também, às vezes em uma localidade e outra ali também tem festa junina. E com as festas juninas também vem as brincadeiras de festa junina. As brincadeiras juninas são elementos essenciais de um bom arraiá. Presente em todas as festas juninas, elas podem variar de região para região. Embora existam as mais tradicionais, como é o caso da pescaria, da cadeia, o correio elegante, dentre outras. Tem muitos outros tipos de brincadeiras aí juninas, que são elementos essenciais para que nós tenhamos um bom arraiá. A pescaria, a pescaria, geralmente se coloca um balde de areia, né? E nesse balde de areia se colocam ali os peixinhos, que muitas vezes são feitos até mesmo de papelão, papel cartão, né? Onde nós vamos ter um buraquinho, um ganchinho, vamos usar uma vara, uma varinha com uma cordinha e um manzalzinho para que a gente possa pegar esses peixinhos. Geralmente, atrás desses peixinhos estão escritos alguns nomes de premiações. A corrida de saco também é um tipo de brincadeira de festa junina, né? Que onde as crianças, elas ficam dentro de um saco, em uma determinada linha e elas vão correr dentro do saco até chegar à outra linha que é demarcada a uma certa distância. Então, quem chegar primeiro vai vencer aí a brincadeira. Temos também o correio elegante. O correio elegante, geralmente é um cartãozinho que é feito, onde as pessoas vão até esse correio elegante, um local, uma bancada, onde uma pessoa vai dar o cartãozinho, você vai escrever o seu bilhetinho, né? Que pode ser anônimo ou você pode assinar também. E a pessoa que está ali dentro do correio elegante é quem vai fazer a entrega para alguém. Costuma-se também colocar um pirulitinho de coração, alguma coisa assim para poder embelezar aí, ficar mais interessante esse recadinho do coração. Temos a cadeia também, que está bastante presente aí, como brincadeira de arraiar, onde alguém encomenda prender alguém. E geralmente essa pessoa, ela sai, para ela sair, ela tem que fazer alguma ação, né? Como se fosse pagar uma prenda para poder ser liberado da cadeia. Ou se dá um prazo aí para ela ficar dentro dessa cadeia. Mas é um tipo de brincadeira, não é nada sério, viu gente? Tiro ao alvo, né? Onde nós colocamos latinhas coloridas, uma latinha sobre a outra. E vence esse tipo de brincadeira quem conseguir derrubar todas as latinhas de uma só vez. Geralmente se tem três bolinhas para três tentativas. Quem conseguir, aí vai levar o prêmio. Jogo das argolas. Se coloca as garrafinhas ali. Geralmente, a gente vê tanto no San João, quanto em parques também, né? Parques infantis. Essas argolas, para cada garrafinha dessa, tem um tipo de prêmio. Então as pessoas jogam a argola e se acertar dentro, né? No caso ali, conseguir colocar em volta ali da garrafinha, ganha um prêmio. A boca do palhaço, que é um tipo de brincadeira onde na boca do palhaço se fica um buraco e você deve acertar as bolinhas ali dentro. Temos também o rabo de burro, que é uma brincadeira muito interessante, onde a criança, ela é vendada, os olhos dela ficam vendados, dessa criança vai ficar vendado. E antes de começar o jogo, com os olhos vendados, ela será girada algumas vezes para ela perder a noção de direção. E aí ela tem que tentar acertar, encontrar o cartaz que tem o burro, o desenho do burro, e colar o rabo mais próximo do local que realmente seria, onde deveria estar o rabo aí do animal. Pau de sebo. Vocês já ouviram falar sobre essa brincadeira? O pau de sebo é um mastro que a gente não pode confundir com o mastro dos santos juninos, não é esse mastro. É um mastro de madeira invernizada, com aproximadamente 5 metros de altura. É cuidadosamente preparado, tiram-se todos os nodos da madeira, que depois é lixada e passa-se sebo de boi ou cera. Por isso que é chamado de pau de sebo. O pau de sebo é, então, solidamente plantado no chão e muitas vezes recebe no topo um triângulo de madeira a qual deve ser amarrado dinheiro, uma cédula de valor alto ou um depósito repleto de dinheiro. Pode ser um envelope, pode ser uma nota de 100 reais, algo do tipo. E aí as pessoas vão tentar subir no pau de sebo para poder pegar o dinheiro. Quem conseguir pegar o dinheiro, aí fica com o dinheiro. É um tipo de brincadeira aí também do São João. Casamento matuto ou casamento caipira. A Pró já falou sobre isso, é um casamento na roça, onde se simula esse casamento com pessoas trajadas de caipira. Geralmente depois desse casamento caipira, há a festividade que seria aí a quadrilha logo após o casamento caipira. Que é um tipo de, não deixa de ser, né? Um tipo de brincadeira aí também que acontece nos festejos juninos. A corrida de três pés também é muito interessante. Cada jogador amarra a sua perna esquerda na perna direita do parceiro. E assim os dois vão ter que pular até chegar à linha de chegada, né? Quem chegar primeiro a essa linha, aí vai vencer a brincadeira. Isso aí seria a corrida de três pés. Por quê? Porque ficaria as duas pernas, os dois pés do outro lado. E dois pés dos parceiros juntos formarão um sol. Já que eles vão ter que andar sobre três pés. Ovo na colher também é outro tipo de brincadeira. Existem duas formas de brincar desse tipo de brincadeira, né? O ovo na colher pode ser você segurando a colher até atravessar uma linha. Geralmente os participantes vão andando rápido ou correndo. Porque quem chegar primeiro sem derrubar o ovo, vence a brincadeira. Ou também se coloca o cabo da colher na boca e o ovo ali em cima. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai andar de forma rápida ou correndo para chegar primeiro à linha, né? Onde quem chegar primeiro vai vencer a brincadeira. A quadrilha. A quadrilha além de ser uma dança é também uma brincadeira junina, né? Há também as quadrilhas improvisadas, né? De repente você está ali naquela turma com a família, todo mundo reunido. Ah, vamos fazer uma quadrilha aqui. E se faz essa quadrilha improvisada que é um tipo também de brincadeira junina. Nós vamos ver agora três brincadeiras, já que a gente está em tempo de pandemia, que a gente não pode festejar o São João de forma aglomerada. Não teremos festejos juninos esse ano nas comunidades, na cidade, devido à pandemia que não nos permite isso, pelos riscos que a gente estaria correndo. Então, a gente vai tentar aí passar para vocês aqui algumas brincadeiras que vocês podem fazer em casa, né? Em festa junina, em quarentena, aí na casa de vocês. Vamos ver essas brincadeiras? Esse garoto aqui, que é o... Nicolai! Vai demonstrar uma das brincadeiras para a festa junina em quarentena. A gente vai cantar uma música para inspirar ele, que ele vai fazer uma pintura com os pés nesse tecido. Olha, ele já está animado, hein? Pode, pode. Primeiro, vamos ensinar a fazer uma pescaria de festa junina, porque festa junina tem que ter pescaria, né? A gente vai usar rolinho de papel higiênico, cortando eles assim como uma argolinha, e vai fazer o formato do peixinho com a mão dessa forma. Para fazer a nossa varinha de pescar, a gente vai usar um palito de churrasco, tirando a ponta para não se machucar. Depois, a gente faz um anzol com aquele araminho de amarrar saco de pão. Pronto! Vamos pescar! Chegou a hora do nosso jogo de argolas. Nós usamos folhas de revistas antigas e fizemos canudinhos com elas. Então, façam várias argolas com fitas coloridas. Aqui a gente estava com pouca fita colorida. Decore garrafas com fita colorida também, ou com o que você quiser. Bote areia ou água para dar peso na garrafa e... Ó, fiz mais aqui, hein? Isso é muito ruim nisso, cara. Finalmente, chegou a hora da sujeira. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Se você já me esqueceu Depois vou bater Se você já me esqueceu Vou botar-te, vou botar-te O seu prézinho Seu pézinho lente Eu tenho minha obra-prima aqui embaixo. Inscreva-se no canal e ative o sininho e deixe o like. Essa é sua obra de quê? Arte. Obra de arte? Você falou obra-prima? Sua obra-prima de todas elas? Uma obra-prima pode ser obra de arte. Ah, a prima não é tipo filha do seu tio, não? Bugou, né? Deu tela azul. E essas são algumas brincadeiras que podem ser feitas aí na casa de vocês, nesse período de quarentena, onde nossa festa junina vai ser na nossa própria residência, na nossa própria casa, certo? Brincadeiras que seus irmãos menores podem fazer, brincadeiras que vocês podem fazer também. Tem brincadeiras para crianças maiores, né? Que exigem mais habilidade, mais atenção. Mais cuidado. E se vocês forem brincar com... Escolha aí algumas dessas brincadeiras. Brinquem aí na casa de vocês. Fotografem, filmem e postem aí nas redes sociais e marquem a gente que a gente quer ver vocês brincando, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês. A prova é encerrar essa aula por aqui. Mas daqui a pouquinho eu venho com mais uma aula, certinho? Beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.